Exclusivo, o Ministério Público denuncia quatro oficiais da Polícia Militar de São Paulo por corrupção. E investiga a participação do deputado Campos Machado na exploração ilegal de jogos de azar. Operação em três estados e no Distrito Federal, prende suspeitos de desviar remédios de alto custo de hospitais públicos. Casal brasileiro é preso na Flórida, acusado de lavagem de dinheiro no esquema de tráfico de pessoas para os Estados Unidos. O tiroteio entre policiais e criminosos deixa três mortos em Cidade de Deus e causa pânico em via expressa no Rio. É muito ruim, com uma sensação de potência você não pode fazer nada. Mesmo condenado, o ex-presidente Lula lidera intenções de voto em todos os cenários de que participa, segundo pesquisa Datafolha. 6% dos entrevistados avaliam o governo Temer como bom ou ótimo. 12 milhões de trabalhadores terminaram o ano sem emprego. Trabalho por conta própria e emprego sem carteira lideram criação de vagas. Noite de olhar para o céu. A Lua é protagonista de três eventos ao mesmo tempo. A combinação é tão rara que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, resolveu fazer uma transmissão ao vivo do evento. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Nove pessoas foram para a cadeia em três estados e também no Distrito Federal, suspeitas de participar de um esquema de desvio de remédios de alto custo. A maioria desses remédios para tratamento do câncer. Um dos envolvidos era motorista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Ele foi preso durante o expediente. Motoristas viveram momentos de pânico numa das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro. Um tiroteio entre a polícia militar e traficantes parou a linha amarela. Três suspeitos foram mortos. Um homem foi baleado em uma suposta tentativa de assalto em São Paulo. A suspeita é de que ele caiu em uma emboscada depois de pôr o carro à venda na internet e, sem saber, marcou um encontro com o bandido. Até agora, a polícia não encontrou o carro. Em cidades diferentes do país, duas famílias viveram o mesmo drama. Elas tiveram o carro roubado com crianças pequenas dentro do veículo. Um dos assaltos foi em São Paulo. O pai chegou a implorar aos ladrões para pegar a filha que estava no banco de trás. 18 já registra, em média, um ataque a agências bancárias a cada 36 horas no Rio Grande do Sul. Somente hoje foram três. O mais grave na cidade é Lindolfo Colo. Armados com fuzil, quatro criminosos explodiram uma agência e fizeram trabalhadores reféns. As escolas de São Paulo sofreram uma onda de roubos e furtos no ano passado. Números obtidos pelo SBT via lei de acesso à informação mostram que somente de janeiro até junho foram mais de 15 mil ocorrências. E vamos a outras notícias pelo Brasil. De acordo com o Censo Escolar de 2017, que foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação, 15% dos professores que atuam na educação básica não têm ensino superior. Faltam formação e infraestrutura também. No norte e nordeste do país, menos da metade das escolas têm rede de esgoto. No tradicional discurso à nação, o presidente americano Donald Trump pediu união aos legisladores para aprovar a reforma migratória e o plano de infraestrutura. Eula Rocha. Um trem que levava parlamentares republicanos para a conferência anual do partido se chocou contra um caminhão de lixo nos Estados Unidos. E a seguir, os detalhes exclusivos da máfia dos cassinos em São Paulo. Deputado é suspeito de envolvimento. Torcedores rompem barreira de segurança e invadem a sede do Fluminense durante reunião do clube. Você vai ver já, já. O número de desempregados caiu nos últimos três meses do ano passado, segundo o IBGE. Em dezembro, eram 12 milhões e 300 mil pessoas. O trabalho por conta própria foi o que mais contribuiu para o aumento do emprego. O SBT Brasil vai mostrar agora documentos exclusivos de uma investigação sobre pagamento de propina envolvendo policiais militares e também um político de São Paulo. O deputado estadual Campos Machado, do PTB, é citado no esquema e está sendo investigado pela exploração ilegal de jogos de azar. E vamos a um outro giro de notícias pelo Brasil. Curitiba confirmou o primeiro caso de febre amarela desde 2008. A vítima é uma mulher de 36 anos que já se recuperou. Em Minas Gerais, subiu para 39 o número de mortes desde julho do ano passado. E um alerta aos turistas que vão para áreas de risco no carnaval. Hoje era a data limite do prazo para tomar a vacina, já que são necessários 10 dias para a imunização. Um fenômeno triplo está ocorrendo nesta última noite do mês de janeiro. A super lua azul de sangue. A repórter Carolina Aguaydas mostra esse espetáculo raro que pode ser visto no céu. O mês de janeiro termina com um volume de chuva maior do que o previsto no sul do país. Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis tiveram um acumulado acima da média. Na capital paranaense, choveu mais que o dobro do normal para o mês. Já no sudeste, Belo Horizonte e São Paulo registraram chuva abaixo da média. Em Ilha Solteira, no norte paulista, uma rodovia ficou alagada depois de um temporal. Seis pessoas tiveram que ser resgatadas. Para fevereiro, a previsão é de que as chuvas se concentrem ao norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Partes do Rio Grande do Sul devem ter um tempo mais seco que o normal. No norte do Brasil, a chuva fica acima da média. A previsão é de que o mês seja marcado por períodos mais quentes e ensolarados. Amanhã, fevereiro começa com a previsão de temporais em uma faixa que vai do Espírito Santo até o norte do Mato Grosso. Faz sol em grande parte da região sul e no interior paulista. A máxima em Cuiabá será de 32 e 31 graus em Campo Grande. Em Porto Alegre, os termômetros ficam na casa dos 30 graus, assim como no Rio de Janeiro. Na capital federal, máxima de 27. Em São Paulo, o tempo volta a ficar firme, mas ainda com muitas nuvens no céu. A temperatura será de 26 graus. Reforma da Previdência não sai da pauta do governo. O presidente Michel Temer redobrou os esforços para colocar o projeto em votação agora em fevereiro. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a presidência da República em todas as simulações em que participa da eleição, segundo pesquisa Data Folha. Esse levantamento é o primeiro depois da condenação de Lula em segunda instância. Tostedores do Fluminense invadiram a sede do clube no Rio de Janeiro para protestar contra a má fase do time. As atrações da Copa do Nordeste não estão apenas dentro dos gramados. O Autos, um clube do Piauí fundado em 2013, já conta com a torcida fanática. O astro do basquete, James Horan, teve uma das melhores atuações da história da Liga Americana. Ele marcou mais da metade da pontuação da equipe e estabeleceu um recorde. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.